Eu tinha 30 anos quando fui trabalhar numa fazenda em Paragominas do Pará. Achava que podia fazer o meu futuro com o meu trabalho, mas aquele trabalho se revelou a minha da nação. Os capatazes da fazenda colocaram a minha e a mais de 30 companheiros em um curral abandonado. O curral não servia mais para os bichos, mas servia para ser a nossa casa. As fezes se misturavam com a nossa comida, nossa roupa. Trabalhávamos como bichos e como bichos dormíamos, só para acordar no outro dia e de novo trabalhar como bicho. Nossa comida eram restos de carne, pulmões e tetas de vaca, tudo que não conseguiam vender e que junto com alguma farinha e óleo seriam descontados do nosso salário. E como nunca recebemos salário, fui reclamar com o dono da fazenda. Falei que a gente não era animal para ser tratado daquela maneira. Ele e dois capangas me pegaram, me amarraram, me esquentaram o ferro de mar cagado no fogo. Tu acha que não é bicho? E me queimaram. Senti o cheiro de carne queimada e uma dor que nunca vou esquecer. Quem não é bicho agora? Outra marca. Agora no meu rosto. E outra no meu peito. Outra na minha barriga. Quando me largaram, tinha 60 cicatrizes em carne viva de ferro em brasa. Consegui fugir e denunciar o fazendeiro. 35 companheiros meus foram libertados. Hoje trago todas as cicatrizes no corpo. Numa dia que não queira esquecer o que aconteceu. Mas elas não deixam. Talvez seja melhor assim. Não esquecer é não deixar se repetir. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto